Montanha-russa Me leva a olhar você vindo me provocar Dona de grandes feitos, acelera os batimentos Não sei como vou controlar com você vivo Dias intensos, tortos e direitos Quando paro pra reparar Quem sabe a letra é só cantar, beleza? Adrenalizou o meu coração Menina bonita, quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração Menina bonita, quando eu toquei na tua mão Na tua mão Na tua mão Na tua mão Olhando filme de terror Roubei um disco voador N maneiras de te encontrar É bang, jump, barco a vela Ou num olho de tandera Aquarela, doce água do mar Dissolvi meus pensamentos Em vários pigmentos E te convido pra dançar Caminhar na luz da passarela Planar de asa delta Voar no céu da sua boca Quem souber, quem souber mais uma vez Solta a voz aí Adrenalizou o meu coração Menina bonita, quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração Menina bonita, quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração Menina bonita, quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração Menina bonita, quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração Boa Pedro Aca A Casa do Sol Boa Pedro Aca 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 Practicar no céu daỉa Boa Pedro Aca Boa Pedro Aca Que juntos passamos ao sol No temporal você estava tão bem ao meu lado Na cama, na areia de santa Um fim de semana batendo Na casa do sol Pra amanhã nascer feliz E a melangolia das ondas Quebrando sozinha sem você Lembrando teu beijo salgado E pedindo um abraço pra aquecer O Porto Sol vai lembrar você Porto Sol vai lembrar você Quem tem sentimento? Quem tem sentimento naquilo que faz? Quem tem emoção? Que trabalha podendo se divertir também Porque ama aquilo que faz? Vamos um sentimento Vamos buscar o sentimento Alegria Então bora Vem Vai Vai Sentimento Teu mundo sem amor Eu vou desubornar com o meu amor Eu vou desubornar com o meu amor Eu vou te subornar com 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 meu amor Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo O seu colo é o meu abrigo O seu colo é o meu abrigo Eu vou te subornar com meu amor Eu vou te subornar com meu amor Quando a esperança de uma noite de amor Eu vou te subornar com meu 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 amor Chama não desencantar Se esvair no ar E só restar lembrança Eu tô cansado de sofrer Quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida Sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Vejo a lua Lembro do sonho Torço pra realizar Sinto a noite Penso em você Lembro como é bom amar Quando você se for chorar Chorei Chorei Agora que voltou Sorri 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 Quando você se for chorar Chorei 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 Agora que voltou Sorri 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 Chorei Na 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 Música 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 Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas Ainda não me acostumei a ter toda a tua beleza Entre os meus versos ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Música Eu quero voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas Samuel Rosa De longe te vejo Mas pouco de ti Eu sei Descanse serena e tranquila Que logo o sol já vem Como sou eu Que tão fácil cair Na sua De tantos que já me pediram Eu fiz até o canção pra lua Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua Eu mirei na lua Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas 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 Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai fugir pro mar Eu vou pedir da namorada Você vai me dizer que vai pensar Mas no fim vai beijar Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra me ver Sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder E pode crer que tudo vai dar certo Eu sou pescador, sonhador Vou dizer pra Deus, nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida E uma velhinha vai fazer o mel Estrela d'alva vai pintar o céu O vento certo vai soprar no mar E pode crer que tudo vai dar certo Eu sou pescador, sonhador Vou dizer pra Deus, nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Eu sou pescador, sonhador Vou dizer pra Deus, nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Na palma da minha vida E eu sou pescador, sonhador Eu sou pescador, sonhador Eu sou pescador, sonhador Eu sou pescador, sonhador Na palma da mão Pode crer que tudo vai dar certo Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida E uma velhinha vai fazer o mel Estrela d'alva vai pintar o céu O vento certo vai soprar no mar E pode crer que tudo vai dar certo Aqui no pensamento, na positividade No pensar, que vai nos guiar Que tudo Que tudo Que tudo Vai dar certo Vai! 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 O ano ainda não acabou E esse pode ser o nosso ano ainda Vamos lutar e vamos batalhar sempre Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora o peste inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Sabe, depois que eu te conheci Ficou difícil de viver Eu fico aqui imaginando coisas com você Viu? O nosso som é parecido Será que isso? Será que isso é obra do destino? Será que isso é obra do destino? Pensando bem contigo Faz conta que eu te conheço bem Quero algum atalho pra te convencer Que a gente se combina, só você não vê Mas eu vejo Eu vejo Saio no espelho pra tentar ligar Envento mil acasos pra te esbarrar Por aí Não sei o que eu faço Eu quero mais Eu quero mais de ti Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora o peste inteiro Só ele faz minha pupila dilatar É bom demais querer alguém Eu quero você Eu quero você Eu quero você Ah, 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 ah É bom demais querer alguém E é você que eu quero E é você que eu quero E é você Como que eu vou dizer pra ele Que eu quero aquele beijo Que eu sei guardar segredo E nem precisa nem desconfiar Eu quero dizer pra ela Que eu amo o seu jeito Que o seu óculos é maneiro Que ela faz minha pupila dilatar Que ela faz minha pupila dilatar Aqui nós vemos plantas de todos os modelos Da América Latina, tá, gente Isso aqui são plantas Famosíssimas no mundo inteiro E até outros planetas também, tá, gente Isso aqui um chá disso mata pessoas, tá Dessa aqui já cura visão Quando a pessoa não vê, no caso E essa daqui é a mais importante Essa aqui você engravida Da folha mesmo Você toma um chá E já engravida É uma coisa louca Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Preciso demonstrar pra ela Que merece o seu tempo Pra dizer um pouco das ideias novas Dos lugares de onde viajei Se ela botar fé na minha história Que é de rocha, vento e coração Vou incender o pano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Babinho de Japão Tim na viola Com humildade de quem sabe Onde quer chegar Reparei a flor no seu vestido Só guerreiro de aura boa Pode merecer E ela parou E assolguiu Deu um beijo E foi embora Não vi mais a gata Mas tenho minha gaita Pra me consolar Andei só pela noite Cantei um reggae Pros cachorros da rua Andei só pela noite Cantei um reggae Cantei um reggae Cantei um reggae Daquele velho samba Pra lua Andei só pela noite Preciso demonstrar pra ela Mereço seu tempo Pra dizer Um pouco das ideias novas Dos lugares de onde viajei Se ela botar fé na minha história Que é louca Mas não é besteira Não Estender o pano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Bob e de Japão Tim na viola Com humildade de quem sabe Onde quer chegar Reparei a flor No seu vestido Só guerreiro de aura Boa pode merecer E ela parou E eu sorriu Me deu um beijo E foi embora Não vi mais a gata Mas tenho minha gaita Pra me consolar Andei só pela noite Cantei um reggae Pros cachorros da rua Andei só pela noite Cantei um reggae Cantei um reggae Daquele velho samba Pra lua Andei só pela noite Tudo bem A vida continua Andei só pela noite Cantei um reggae Tento não olhar pro tempo Pensamento voa Você lá Eu cá Numa fração de momento Num segundo Eu largo tudo Pra te amar Ah Suficiente é pouco Você é mais que o dobro Supera todo o meu querer Tudo o que eu quero Preciso nem dizer Você sabe Simplesmente sabe Tudo o que você quer Eu tô sabendo Tá rolando Transmissão de pensamento Você pensando em mim Você pensando em mim Eu quero Eu quero E eu quero, preciso nem dizer Cê sabe, simplesmente sabe Tudo que você quer, é eu tô sabendo Tá rolando transmissão de pensamento Você pensando em mim, eu pensando em você E só de ouvir o timbre da sua voz Já não me sinto tão só O eu se transformou em nós Em nós Vocês Todo dia eu quero, preciso nem dizer Cê sabe, simplesmente sabe Tudo que você quer, é eu tô sabendo Tá rolando transmissão de pensamento Você pensando em mim, eu pensando em você Ao mesmo tempo Você pensando em mim, eu pensando em você Ao mesmo tempo Se a vida às vezes dá uns dias de segundos cinzas O tempo tica e taca devagar Põe o teu melhor vestido Brilha teu sorriso Vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só chuvisca Só garoa Enquanto não parece funcionar Deixa esse problema à toa Pra ficar na boa Vem pra cá Do lado de cá A véspera é bonita A maré é boa de provar Do lado de cá Eu vivo tranquila E meu corpo dança sem parar Do lado de cá Tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá Do lado de cá Se a vida às vezes dá uns dias de segundos cinzas O tempo tica e taca devagar Põe o teu melhor vestido Brilha teu sorriso Vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só chuvisca Só garoa E tudo não parece funcionar Deixa esse problema à toa Pra ficar na boa Vem pra cá Do lado de cá A véspera é bonita A maré é boa de provar Do lado de cá Eu vivo tranquila E meu corpo dança sem parar Do lado de cá Tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá A vida é agora Vê se não demora Pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar É só ter vontade Quem para amar Do lado de cá 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 Quero te mostrar Um mundo novo de cores vivas Quando se acredita a gente pode ter tudo livre Carregue sua fé no sol que está em seu peito Força, libere esse sorriso e vá dançar do seu jeito Porque se a lua vai brilhar E o vento vai soprar E a chuva vai chover Quem vai amar você Não vai se preocupar Deixa o destino agir E o corpo vai sentir Cometas e estrelas descendo aqui Dentro da música Dentro da música Dentro da música Crimento qualquer parada com você Nós vamos buscar o caminho do amor Sei que todo mundo um dia vai sofrer E nosso coração também vai sentir dor Mas no final Todo, todo vai resolver Como o sol se põe, a lua nasce E a noite vai brilhar sua luz Por todo lugar E nos sonhos da gente Então vamos sorrir E celebrar tudo que há de bom Eu vou estar com você Por todo lugar E nos sonhos da gente Então vamos sorrir E celebrar tudo que há de bom E eu vou estar com você Por todo lugar E nos sonhos da gente Enfrento qualquer parada com você Nós vamos buscar o caminho do amor Eu sei que todo mundo um dia vai sofrer Nosso coração também vai sentir dor Nosso coração também vai sentir dor Por todo lugar Por todo lugar E nos sonhos da gente Então vamos sorrir E celebrar tudo que há de bom Eu vou estar com você Por todo lugar E nos sonhos da gente Então vamos sorrir E celebrar tudo que há de bom E eu vou estar com você Por todo lugar E nos sonhos da gente Dentro da música Dentro da música Dentro da música Dentro da música Todas as ruas abençoadas Nossa Senhora em nossas casas Todas as ruas abençoadas Nossa Senhora em nossas casas Todas as ruas abençoadas Nossa Senhora em nossas casas Todas as ruas abençoadas Hoje o pôr do sol não é mais lembrança A luz dos olhos da coragem que parou em mim Hoje eu aceitei entrar na tua dança Pois meu carnaval chegou ao fim Você me aceita do jeito que eu sou E sabe a hora certa de fazer amor Esquece o que ficou pra trás Pois hoje eu vim aqui pra te dizer Amor, vem cá Eu quero só você pra amar Amor, vem cá Que a gente não é mais criança Amor, vem cá Lua de mel à beira-mar Amor, vem cá Amor, vem cá Hoje o cor do sol não é mais lembrança A luz dos olhos da coragem que parou em mim Hoje eu aceitei entrar na tua dança Pois meu carnaval chegou ao fim Você me aceita do jeito que eu sou E sabe a hora certa de fazer amor Esquece o que ficou pra trás Pois hoje eu vim aqui pra te dizer Amor, vem cá Amor, vem cá Amor, vem cá Eu quero só você pra amar Amor, vem cá Que a gente não é mais criança Amor, vem cá Lua de mel à beira-mar Amor, vem cá Amor, vem cá Amor, vem cá Todo céu, todo azul do infinito Não é maior que o nosso amor nem mais bonito Amor, vem cá Amor, vem cá Que eu quero só você pra amar Amor, vem cá Que a gente não é mais criança Amor, vem cá Lua de mel à beira-mar Amor, vem cá 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 Não sou de me apaixonar de primeira Quando eu me derreti você me pôs na geladeira Poxa Você me deu um gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado? Eu sei que não tá tudo bem, não vem, nada vem Se você tá bem, tem, tem, tem Se você tá mal, não tem ninguém Não tem ninguém Ficar distante de quem ama é bobagem O orgulho não combina com felicidade O amor é pra quem tem coragem Sei que quando eu tô fora, cê perde seu sono E fica carente, tipo um dog sem dono Chuveiro quentinho, você e eu coladinho Aí sim, dá água na boca Peste moletom e toca Me abraça e tira a roupa Seu pé esquenta o meu Seu pé esquenta o meu Temperatura subiu Era pra você somar, mas você sumiu Você me deu um gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio E é que tá do seu lado, seu lado Não me deixa lá fora Não me deixa lá fora, eu sinto abandono E fico carente, tipo um dog sem dono Chuveiro quentinho, você e eu coladinho Aí sim, dá água na boca Peste moletom e toca Me abraça e tira a roupa Seu pé esquenta o meu Ah, temperatura subiu Era pra você somar, mas você sumiu Você me deu um gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio E é que tá do seu lado, seu lado Você me deu um gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio E é que tá do seu lado, seu lado Você me deu um gelo Onde eu vou, tudo parou, parou Onde eu vou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Por você eu quero te amo Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Sabe, já faz tempo que eu queria te falar Das coisas que trago no peito Saudade, já não sei se a palavra acerta Para usar ainda Lembro do seu jeito Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza deste mundo Não te trago flores Porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos simples As que fiz de coração Tudo é Sabe, já faz tempo que eu queria te falar Das coisas que trago no peito Saudade, já não sei se a palavra acerta para usar Ainda Lembro do seu jeito Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza deste mundo Não, não, não te trago flores Porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos simples Mas que fiz de coração Mas que fiz de coração Fiz de coração Fiz de coração Coração Fiz de coração Gente, vai chorar, que tá tirando uma onda da minha cara Muito obrigada, galera, é de coração mesmo Pode ter certeza disso E hoje eu acordei querendo ver o mar Mas eu moro bem no meio de uma selva de pedra O pôr do sol no rio é que me faz sonhar Quem nunca imaginou pega as ondas no Guaíba As mina tão com o sol e a galera tá no mar E eu quero uma sereia de tanga na areia O pôr do sol no rio é que me faz sonhar Quem nunca imaginou pega a onda no Guaíba Nessa cidade quando bate uma fissura Pra fugir dessa violência, essa loucura Eu pego a frio e o bolomanho lá no Rio de Tramanda Nessa cidade quando bate uma fissura Pra fugir dessa violência, essa loucura Eu pego a frio e o bolomanho lá no Rio de Tramanda Pela estrada eu vou ouvindo o som O ragamã que eu vou fazendo a mão Vou ficar na praia todo dia Vou ficar na praia todo dia Eu hoje acordei querendo ver o mar Mas eu moro no meio de uma selva de pedra O pôr do sol no rio é que me faz sonhar Quem nunca imaginou pega a onda no Guaíba Nessa cidade quando bate uma fissura Pra fugir dessa violência, essa loucura Eu pego a frio e o bolomanho lá no Rio de Tramanda Nessa cidade quando bate uma fissura Pra fugir dessa violência, essa loucura Eu pego a frio e o bolomanho lá no Rio de Tramanda Pela estrada eu vou ouvindo o som O ragamã que eu vou fazendo a mão Vou ficar na praia todo dia Vou ficar na praia todo dia Vamos embora Porto Alegre Essa é nossa Essa foi feita aqui Regra Samba de Gaúcha